Dói, dói na alma Ver Jesus Pegado naquela cruz O Pai está consumado Não há perdão Maior que o dele E se não fosse por mim, se não fosse por ti Ele não teria morrido lá naquela cruz Se não fosse por mim, se não fosse por ti Ele não teria morrido lá naquela cruz Morreu Por hipócritas e fariseus Morreu Não há perdão maior que o dele Sorou as minhas feridas Mas me deu uma nova vida Comprou-me com sangue e esse sangue Paz o inferno tremer O caminho abriu O Santíssimo abriu Só pra você passar Morreu Se não fosse por mim Se não fosse por ti Ele não teria morrido lá naquela cruz Se não fosse por ti Se não fosse por ti Ele não teria morrido lá naquela cruz Se não fosse por ti Se não fosse por ti Se não fosse por ti Ele não teria morrido lá naquela cruz Se não fosse por ti 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 Ele não teria morrido lá naquela cruz Se nem morro Se não fosse por ti Se não fosse por ti Se não fosse por ti